Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durtei Sua filha me deixou decidir O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aguentar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a sua filha Desculpa na ousadia Essa menina é um danzinho do céu De dois pintores jogou fora Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durtei Sua filha me deixou decidir O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aguentar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um danzinho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um danzinho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um danzinho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um danzinho do céu E desculpando a ousadia Agora meu parceiro Bernardo Mangueira E a toda a galera de Barreirinhas Isso é Flamengo Santos e Forró que pegada, hein? Gravando seu primeiro CD O nome de Gernão dos Entretenimento Meu parceiro Marcos CDs E meu parceiro Gênero e Hug Agora meu parceiro Wilson Divulgações Sempre estou parado nesse posto a mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Guarde mais um pouco, ela deve estar chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem Eu só tenho nessa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva, põe só dez no carro Outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva, põe só dez no carro Outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, frentista Bora bandido do posto reis Sei que estou parado nesse posto a mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Guarde mais um pouco, ela deve estar chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem Eu tenho só essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva, põe só dez no carro Outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com alto Me tira da reserva, põe só dez no carro Outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, frentista Agora meu parceiro Alisson É a galera de Lagoinha, tá com nóis Um abração meu parceiro Jonathan C10 E a toda a galera de Tuto Ever Tamo junto, negão Vou jogar o tapete vermelho que o vaqueiro Chegando pelo cheiro do defunto Minha mulherada fica olhando A chave na cintura é do carro importado Posso de baquejada, mas eu não tenho cavalo A mulherada pira na sua condição Porque aonde eu chego, tô chamado De batão, meu pago, tudo, meu banco, tudo Eu sou desmatelado Vaqueiro namorador Desmatelado Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro sem cavalo Leva a mulher pra cama no meu carro importado Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro sem cavalo Leva a mulher pra cama no meu carro importado Olha o vaqueiro Vaqueiro sem cavalo Leva a mulher pra cama no meu carro importado Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro sem cavalo Leva a mulher pra cama no meu carro importado Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro sem cavalo Viva a mulher pra cama no meu carro importado Vaqueiro sem cavalo A mulherada pira na sua condição A mulherada pira na sua condição A mulherada pira na sua condição Porque aonde eu sempre, tô chamado De batão, meu pago, tudo, meu banco, tudo Eu sou desenrolado Vaqueiro namorador Desmatelado Vaqueiro sem cavalo Vaqueiro Sem Cavalo Leva a Mulher Pra Cama No Meu Carro Importado E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra escutar o gemidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando logo o CD, tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu swingão Tchutchuca vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu swingão E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando logo o CD, tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu swingão Tchutchuca vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu swingão Agora meu parceiro já publicidade Meu parceiro é receber publicidade Seu Flamengo é o santo e porra de pegada, negão Um abração pra toda a galera massa de Cluta e a vela, negão Isso é Flamengo é o santo e porra de pegada pra você curtir, pai Agora meu parceiro, Curi Macró, negão Tocquei meu carro no bode Me serve com pizza sós Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Tocquei meu carro no bode Me serve com pizza sós Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolver não, devolver não O bode é conselheiro, é sucesso do negão Devolver não, devolver não O bode é conselheiro, é sucesso do bobão Vó de amigo, me deu conselho Bebo não, bebo não, bebo não, bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou Bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou Se obedece Bora meu parceiro, maninho Do posto rei, meu filho O nosso junho, você é dois Ei, não tem coragem Do que meu carro no bode De sério, com pizza sós Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Do que meu carro no bode De sério, com pizza sós Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, é sucesso do negão Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, é sucesso do povão Pode amigo, me deu conselho, bebo não, bebo Bebo não, bebo Bebe, bebe, bebe E as sovinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou Se obedece Bora meu filho, Abner Samuel Isso é Flamengo Santo e Corrado de Pegada, pai Bora, Julio Bora meu parceiro, carreta do bode, negão E eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um goco andado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no goco andado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Aparegueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Tem tudo meu com o quadrado, a novinha quer entrar Arregaça o som, e não tem complicação Tem tudo meu com o quadrado, a novinha sai do chão Arregaça o som, bota ele pra falar Tem tudo meu com o quadrado, a novinha quer entrar Arregaça o som, e não tem complicação Tem tudo meu com o quadrado, a novinha sai do chão E eu morava no interior, era um cara pobre disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gorro andado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no gorro andado E o pobre coitado do interior, agora pegou a fama Raparigueiro pegador E a regação só, bota ele pra falar E tudo meu corpo andado, a novinha quer entrar A regação só, e não tem complicação E tudo meu corpo andado, a novinha sai de chão A regação só, bota ele pra falar E tudo meu corpo andado, a novinha quer entrar A regação só, e não tem complicação E tudo meu corpo andado, a novinha sai de chão Bora, GDL, Rougue Bora, meu parceiro Black, seu 10 Meu parceiro Lourdes, seu 10 Bora, meu parceiro, que eu sou de vocações Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoou e o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito Porque ela é mais mala Que a senhora é brava Mas eu não vou aguentar levar o mal pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho do céu E ele que foi, jogou fora o pincel Bora, meu parceiro, nego, eu volto pra seus acessórios E esse é Flamengo Santos E porroque, pegada pra você, Mochi Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe, eu traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aguentar levar o mal pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho do céu Ele apintou e jogou fora do céu Bora pra cima, bora pra cima Esse é Flamengo Santos E porroque, pegada pra você, Mochi Em nome de GR11, entretenimento Bora meu parceiro Renatinho do Alfin E a galera de Santa Clara Esse é Flamengo Santos E porroque, pegada pra você, Mochi E porroque, pegada pra você, Mochi Faz o X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Ou faz o X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante A alegria está no ar Sinta a força Pode se preparar Sinta a pulsação Aumenta o som Tá tudo bem Pra ser tudo de bom Nada de tristeza É só alegria Eu, vocês Na mesma sintonia Opa do X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Opa do X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Bora meu parceiro Black CD, Lord e CDs Bora G, Danibuga A alegria está no ar Sinta a força Pode se preparar Sinta a pulsação Aumenta o som Tá tudo bem Pra ser tudo de bom Nada de tristeza É só alegria Eu, vocês Na mesma sintonia Opa do X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Opa do X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Opa do X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Opa do X Que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Bora meu parceiro Marino, posto reis Isso é Flamengo Santos E com o rock Pega a mim Bora meu parceiro Matheus Severino e X, a da Bora GD, bora GD Ei, Flamengo Um abração especial Meu pai Barreirinha Isso é Flamengo Santos E com o rock Pega a lá pra você curtir Chegou o fim de semana A novinha tá no clima Tá no clima Chegou o fim de semana A novinha tá no clima Tá no clima Chegou o fim de semana A novinha tá querendo massa Querendo mais Chegou o fim de semana A novinha tá querendo massa Querendo mais Depois da meia-nois, toma uma, toma uma Depois da meia-nois, toma duas, toma duas Depois da meia-nois, sai-deira, sai-deira Depois da meia-nois, sai-deira Vem, vem, senta na vaca cheira Vem, vem, cê tá na bagaceira Vem, vem, cê tá na bagaceira Vem, vem, cê tá na bagaceira Vem, vem, senta na bagageira Vem, vem, senta na bagageira Vem, 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 vem O mar e sobre o sol, a chancada vai passando O escamarão grandão, com esparada de camarão O vento abre e fecha a porta, a árvore torta Os camarão grandão, com esparada de camarão A boa nova evangelho, da proa do návio velho Os camarão grandão, com esparada de camarão Do Piauí ao Maranhão, com esparada de camarão A minha mente boia, na praia de tutoia A minha mente boia, na praia de tutoia O mar e sobre o sol A jangada vai passando Os camarão grandão Vamos parada de camarão O vento abre e fecha a porta A árvore entorta Os camarão grandão Vamos parada de camarão Na boa nova evangelho Na proa do návio velho Os camarão grandão Vamos parada de camarão No Piauí ao Maranhão Vamos parada de camarão A minha mente boia Na praia de Tutoia 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 Agora meu parceiro Já publicidade Agora André Mídia de Tutoia Dança comigo Dança comigo Dança, dança, dança Comigo E vem requebrar Dança comigo Dança, dança Comigo Dança, dança Comigo E vem requebrar Bora Júlio do C2 Bora Júlio do C2 Bora Júlio do C2 É quebra de roupa Dançando Sei que bailando Sei que mexendo Sei que abrindo Sei que canção Eu vou pra se mexer O corpo teme todo Quando você dança É lindo teu sorriso Sei que você gosta Ah, ah, ah Como é bom rebolar Ah, ah, ah Hoje eu quero é dançar Ah, ah, ah Como é bom rebolar Ah, ah, ah Hoje eu quero é dançar Dança comigo Dança, dança Comigo Dança, dança Comigo E vem requebrar Dança Comigo Dança, dança Comigo Dança, dança Comigo E vem requebrar É assim Essa é a pegada mais diferente que é pra você gostir, negão Bora de bater, bora de bater É quebra como tá dançando, sei que bailando, sei que mexendo Sei quebrando, sei que dançando, seu corpo assim mexendo O corpo treme todo quando você dançar É lindo o teu sorriso, sei que você gosta Ah, 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 como é bom rebolar Ah, 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 hoje eu quero é dançar Ah, 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 como é bom rebolar Ah, 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 hoje eu quero é dançar Dança comigo, dança, dança Comigo, me vem requebrar Dança comigo, dança Dança comigo, dança, 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 come e vem requebrar Dança comigo, dança, 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 come e vem requebrar Dança comigo, dança, 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 come e vem requebrar Vai meu parceiro Neto Vasco Celos e galera de Baixona Corrinha Um abraço é a galera de Água Doce, isso é Flávio Alcãozinho, porroca e pegada, elegrão Alô pra mim, chegou o Doutorzinho, alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho, tô conhecido como o filho de papais Bora, GD de Rook, bora, GD de Rook, bora meu parceiro Flexa Dez Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Tô conhecido como o filho de Doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Alô pra mim, chegou o Doutorzinho, alô pra mim, chegou o Doutorzinho, tô conhecido como o filho de papais Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho de Doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho de Doutor Aonde eu chego é só, segue noite e dia No meio da putaria, o Doutorzinho estourou Todo arrumado, com a stop do meu lado Sou plegãozinho, afamado, onde eu chego Tem alô Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Tô conhecido como o filho de papais Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Tô conhecido como o filho de papais Alô pra mim, o meu parceiro Júlio Batilão Galera do forró atualizado Meu parceiro Júlio C3 O nome de GR17 Entretenimento Um abração galera da rua Pedro Soares A toda a galera massa de Tutor et Velho Um abração galera que acreditou no nosso trabalho de início Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro E esse boato que eu te paro é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha compreensão, ligo a atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Mas não está sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora e vai me xingar Se eu ver se eu escondi, ela tem um do mês Também eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria se fosse por você mesma Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro E esse boato que eu te paro é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha compreensão, ligo a atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Mas não está sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora e vai me xingar Se eu ver se eu escondi, ela tem um do mês Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor menos roupa Pra que brigar se a gente não quer largar mesmo? Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é ser amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba O resultado é mais amor menos roupa O resultado é mais amor menos roupa Olha o choro Olha o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é ser amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba O resultado é mais amor menos roupa Apaga a luz e vem deitar Um abração pra galera da rádio Liderança FM Meu parceiro Pequeno Moranguinho Bora de Vicar, legal Bora meu parceiro Jonathan C10 Bora meu parceiro Jonathan C10 Fogo pai Galera te manda caro Abraçando e bravo Tamo aí nega Tamo chegando E esse é Flamengo Santos E porra de pegada E começou a paquejada A galera se anima Parei pra tocar lambada E eu dançando com as meninas Vou curtir, vou parriar Vou beber, vou namorar É festa de paquejada E as novinhas vão tá lá O locutor tá chamando Vá correr o cadu E vaqueiro É perdendo e eu tudo Tô sendo lambada A novinha vem chegando Nós botando pra moer E paredão Quer paredão Dança a lambada Do aqueiro Nós bota é pra moer Nós bota é pra moer Paredão Quer paredão Toca a lambada Do aqueiro Nós bota é pra moer Nós bota é pra moer Paredão Quer paredão Toca a lambada Do aqueiro E começou a baquejada, a galera se anima Maredão toca a lambada e eu dançando com as meninas Vou puxar, vou parriar, vou beber, vou namorar Encaixada e baiquejada e as novinhas vão tá lá O loco não tá chamando pra correr o gado E o vaqueiro não é pleno e outro dançando lampada A novinha vem chegando, nós botando pra moer E paredão, que é paredão, toca a lambada do vaqueiro Nós botem pra moer, nós botem pra moer Paredão, que é paredão, toca a lambada do vaqueiro Nós botem pra moer, nós botem pra moer Paredão, que é paredão, toca a lambada do vaqueiro Nós bota é pra noer, nós bota é pra noer Paredão que é paredão, toca a lambada do aquele Nós bota é pra noer, nós bota é pra noer Paredão que é paredão, toca a lambada do aquele E essa vai especialmente pra minha família Elícia Souza e Abner Samuel Para meu parceiro Maílson Rocha Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Olha no mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olha no celular É tarde do meu coração É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Entrei na rua dela com meu carro relaxado O som no porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite Quando foi cair na barra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu A roxeda do neivendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro relaxado O som no porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite Quando foi cair na barra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu A roxeda do neivendo Pode crer Você merece o prêmio A roxeda do neivendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Um dia amor você vai notar Existe alguma coisa no olhar Te quero, te espero Não me leve a mal Existe alguma coisa no olhar Sei que tudo que eu queria Era não da explicação De início vem pedindo por favor Uma zona de mistério É tão claro, tão claro O amor, um dia amor você vai notar Existe alguma coisa no olhar Te quero, te espero Te quero, te espero Não me leve a mal Existe alguma coisa no olhar Sei que tudo que eu queria Era não da explicação De início vem pedindo por favor Uma zona de mistério É tão claro, tão claro Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Um abraço Um abraço galera de Lágua Grande Bora meu parceiro Carbão Bora meu parceiro Carbão Bora meu parceiro Carbão Bora meu parceiro Carbão Sei que tudo que eu queria Era não da explicação De início vem pedindo por favor Uma zona de mistério É tão claro, tão claro O amor, um dia amor você vai notar Existe alguma coisa no olhar Te quero, te espero Não me leve a mal Existe alguma coisa no olhar Sei que tudo que eu queria Era não da explicação De início vem pedindo por favor Uma zona de mistério É tão claro, tão claro O amor, bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar sua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais Valorzão galera de Barreirinhas Esse é Flamengo Alcente Forró que pega a briga Em breve tamo aí Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais Bora meu parceiro Matheus C10 De bom sucesso Paraíba Maria Clíncia Flamengo Santos Eu quero aproveitar você Pra dar sorriso que estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juiz Exagerado, aquilo e depois o amor me pediu Um abraço, um lado que é só seu E eu desperto, um lado que é só meu É só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Eu quero aproveitar você Cada sorriso que estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juiz Exagerado Aquele e depois o amor me pediu um abraço Um lado que é só seu E eu desperto, um lado que é só meu É só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Abração galera ali Isso é Flamengo Santos e Forró de Pegada Regão, bora meu parceiro Pedro Nomek Isso é Flamengo Santos e Forró de Pegada É o melhor do Arrocha pra você curtir Bem ganhou todo esse tempo Eu jurando que era eu Tô no seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você como outro Em um motel E aí me fez Pender o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Vem ganhou todo esse tempo Eu jurando que era eu Tô no seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Foi o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você como outro Em um motel E aí me fez Pender o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Isso é Flamengo Santos Em forroca e pegada No melhor da rocha Pra você curtir O nome de GR11 Entretenimento Para meu parceiro Marcos C10 . . Legenda Adriana Zanotto